Seja muito bem-vindo ao canal do MrM dos concursos e hoje paródia, paródia nova, sistema de governo, forma de governo Solta a vinheta que agora a gente vai começar a cantar, e a decorar, e a memorizar, e a cantar, e a passar nos concursos Então vamos lá gente, essa música é pra você não esquecer mais, o que é sistema de governo, forma de governo, regime de governo e forma de estado São as quatro coisas que nós cantamos na música, e também na sua música a gente vai passar, porque a gente tem que cantar isso todo dia Que não importa o tempo que for, que a gente tiver que estudar, a gente vai passar Ero, Ero, eu sou concurseiro, e vamos pra música, vamos cantar, vamos ver que legal, vamos lá Sigo o presidente, rego democracia, no fogo da república eu tenho fé federativa Sigo o presidente, rego democracia, no fogo da república eu tenho fé federativa Eu sigo, 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 eu rego, 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 e no fogo, fogo, eu tenho fé Eu vou passar, eu vou passar, leve o tempo que levar, não me importo em estudar, eu vou passar Vou passar, eu vou passar, não me importo em estudar, leve o tempo que levar, eu vou passar Ero, Ero, eu sou concurseiro, eu sou concurseiro, e faço o que? Sigo o presidente, rego democracia No fogo da república eu tenho fé federativa Sigo o presidente, rego democracia No fogo da república eu tenho fé e fé do que? Vou passar, eu vou passar, não me importo em estudar Leve o tempo que levar, eu vou passar Eero, Eero, eu sou concurseiro Eu sou concurseiro, vou passar, eu vou passar Não me importo em estudar Leve o tempo que levar, eu vou passar Eu sigo, 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 sigo Eu rego, 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 rego E no fogo eu tenho fé Sigo, 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 sigo Eu rego, 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 rego E no fogo eu tenho fé Vou passar, eu vou passar, não me importo em estudar Leve o tempo que levar, eu vou passar. Muito bem, vamos passar, vamos seguir o presidente, de brincadeira na música, né? Porque não tem, o presidente muda, então a gente segue o presidente, às vezes não segue. Então depende do governo, mas não vou falar de política, porque eu não gosto de política, eu gosto de estudar. Isso que eu faço, então, siga o presidente, sistema de governo, presidencialista. Rego, democracia, regime de governo, democrático, fogo na república, forma de governo, republicano, fé, federativa, forma de estado, são federações. Olha só que legal, nunca mais você vai esquecer essa música, nunca mais você vai esquecer essa didática aí do sistema de governo, forma de governo. Você vai cantar, siga o presidente, rego, democracia, legal, né? E você pode cantar também isso aí, para o pessoal saber, né? Vou passar, eu vou passar, leve o tempo que levar, não me importa em estudar, eu vou passar. É isso aí, cara, a gente vai passar, a gente vai estudar, isso aí para falar para as pessoas que não entendem, às vezes, a gente concurseiro. A gente é concurseiro, eero, eero, eu sou concurseiro. E a gente faz aí acontecer, a gente estuda de madrugada, de noite, e a gente está com essa música aí na cabeça, que a gente vai passar. A gente vai estudar, a gente não se importa estudar, né? A gente não se importa. A gente está aí para vencer e para fazer o que for necessário para conseguir a vaga. Então, esse é o recado de hoje, hoje é a dica de hoje, macete de hoje, sistema de governo, forma de governo, regime de governo, forma de Estado, ok? E para terminar, nós vamos terminar fazendo o quê? Cantando mais um pouquinho. Se você quiser ir embora, pode ir embora, mas eu vou cantar mais um pouquinho aqui da música porque eu gosto, tá bom? Então vamos de novo cantar lá, ver se você decorou. Sigo o presidente, rego democracia, no fogo da república, eu tenho fé federativa. Sigo, 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 eu rego, 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 rego do fogo. Eu tenho fé que o quê? Vou passar, eu vou passar, não me importo em estudar, leve o tempo que durar, eu vou passar. Ero, ero, eu sou concurseiro, eu sou concurseiro, e vou passar, eu vou passar. Tchau, gente! Vou passar, eu vou passar, não me importo em estudar, leve o tempo que durar, eu vou passar.